High School Episódio 11 saiu e caramba, basicamente teve uma luta onde me fez criar teoria envolvendo o Dimori que é um personagem que já tá chamando bastante atenção com sua força e também por causa da sua idiotice, né? Porque é um personagem bobinho que a gente fica assim pensando se realmente de fato ele poderia ser forte porque o cara é tão bobo, cara. Mas enfim, aqui tá eu pra comentar sobre esse Episódio 11 vai ser um vídeo de impressões, não é um vídeo de análise nem nada do tipo é só minhas impressões do que eu achei desse último episódio, foi o Episódio 11 e bom, já vou pedir que o seu like é muito importante, me ajuda pra caramba se você é novo aqui no canal, caiu aqui de paraquedas, se inscreve no canal tem muito conteúdo legal aqui de aninhos, mangás, sério, você não vai se arrepender se você puder, ajude o canal, vira um membro, tem muito conteúdo legal que eu tenho postado pros memes como vídeos, lives e muito mais, tem muito conteúdo legal que eu tenho postado pra eles e você virando membro, você ajuda o meu trabalho aqui no YouTube Bom, nesse último episódio, episódio 11, ainda vão ser 12 episódios ou 13, se eu não me engano basicamente teve ali a explicação daquela raposa, quem era ela até porque no último episódio, episódio 10, teve ali algumas questões onde aparece ela, que o parque, né, o parque de cabelo azul, que eu chamo ele assim ele acabou tendo esse poder, assim, realmente, do nada, uma reviravolta que teve que todo mundo ficou assim, sabe, chamou bastante atenção aquele design dele aí eu fiquei assim, cara, bem espantado com como que ele ficou, né, com os olhos, a força, os jabos, né, da raposa e cara, na hora eu lembrei muito de Naruto, né, por causa da questão de raposa, caudas, enfim daí ele acaba tendo ali uma luta, que você olhando assim, né, na expectativa, você pensa até que o Jin iria perder até porque o cara lá tava, digamos que roubado pra caramba, o poder dele o cara simplesmente faz umas montagens ali, tipo Naruto, realmente, cria vários lobos ou raposas com um rabo só, sei lá, velho, e aí ele acaba sempre contra-atacando o Jin, que não tem nenhuma escolha pelo menos era o que a gente achava, só que aí, mano, é aquela coisa do poder do protagonismo, né, já era esperado algo do tipo, onde basicamente o Jin começa a criar forças dali onde a gente, como eu esperava, mano na verdade, eu esperava, até porque o cara é protagonista, sabe, sabe, então era algo mais que esperado que isso fosse acontecer, então, quando ele começa ali a rebater a um ponto que você fica realmente assustado ele primeiro dá aquela quedinha dele, que eu diria que foi uma queda, é, que deixou ele, naquele momento ali foi o que deixou ele bolado, deixou ele puto, então acabou que trouxe aquele poder dele que apareceu que para pra pensar, mano, é uma reviravolta, o que me faz pensar que o Jin, no caso o Moro, né ele acaba sendo um deus, até porque ele já tá cansado de ver essa questão aí toda de deuses como nesse anime tem abordado bastante, então, cara, me faz pensar realmente isso que ele possa ser um deus, eu não acompanho a obra original e eu sempre erro algumas teorias minhas que eu faço, principalmente de alguns animes dessa temporada, como Riziro, que eu já fiz eu acabei errando uma coisa lá que apareceu no anime, eu errei, mas eu acho que pelo menos dessa vez eu esteja certo, mano, porque de fato, cara, o poder que ele teve ali foi algo sobrenatural não é algo que uma pessoa normal teria, e também cheguei a pensar que ele poderia ter aquele bagulho de poder de deus, né, que é o Shishiruki, uma coisa assim, mano, que é o, eu chamo de chakra, basicamente assim, mano, é um poder que você recebe de um deus, é basicamente assim, eu sei que a explicação melhor não seria essa, mas enfim, aí acaba acontecendo ali que ele simplesmente se incorpora, o que me fica, me faz pensar bastante, cara, sobre esse personagem, sobre o Moro, até porque a gente sabe muito pouco sobre ele, apesar de ele ser o protagonista, e tem muita coisa que tá sendo contada, o que me chama atenção, com outros personagens, o que encaixa ele com outros personagens, como o Park, né, o Park é de cabelo azul, que ele acabou conhecendo o Jim quando ele era um novinho, realmente um bebezinho, e muito fofo por sinal, então ele acaba ali tendo a receber reviravolta, onde ele acaba ganhando ali um tal poder, onde não existe uma tal explicação, só que ele acaba ganhando do Park com uma mão, que eu diria até que é uma mão de Buda, é basicamente assim, mano, é porque o cara tem nos braços, né, se vocês pararem pra perceber, nos braços dessa mão que desce, ele tem várias bolinhas, né, é um bagulho no braço com várias bolinhas, então me faz pensar nessa questão de que seja tipo um Buda, e até então não faria sentido, né, se você é um deus, por que viria uma mão assim, seria mais fácil se ele fizesse uma posição da mão e algo transparente, sem a gente precisar ver, fazer essa marca, como aconteceu lá no caso do Park, no início desse anime, quando ele fez aquela questão lá de uma mão aparecendo, e tudo indicando que fosse o Park, né, o Mugen Park, então realmente, cara, ainda em si eu fico nessa dúvida se de fato o Jim possa ser um deus ou não, mas o que leva a crer é que ele realmente de fato seja isso, pelo menos é o que eu acho, cara, é a minha opinião, você não precisa levar a minha opinião em conta, porque você tem a sua opinião, com certeza, então, cara, eu fico assim meio cheio das dúvidas contra esse anime, e eu não quero spoiler, mano, pelo amor de Deus, no último vídeo que eu fiz, mano, teve muito spoiler, e acaba sendo chato, velho, pra muita gente que não acompanha a obra original como eu, então, cara, evita spoiler, dá spoiler quando alguém pede, mano, quando alguém pede, beleza, então, esse episódio também teve uma reviravolta na questão do Nox, né, desse grupo, onde o Mugen, ele tava tendo esse problema com eles, eles tinham perdido, pelo menos era o que a gente pensava, só que, enquanto ele tava tendo esse problema lá, que ele acabou fugindo, o grupo do Nox, eles acabaram também, né, o parque acabou tendo problemas também, dentro do festival, mano, dentro desse torneio, onde aquele cara lá, que é o mestre, que ele tinha perdido, basicamente, teve uma reviravolta, ele foi atingido por um raio, algo assim do tipo, pelo menos é o que dá a entender, e ele acaba atacando um dos participantes, que acabou causando morte de mais pessoas, e isso ali me deixou confuso, cara, o que de fato aconteceu com ele, ele sumiu lá da maca, do nada ele apareceu a metade do corpo dele tudo vermelho, dando a entender realmente que fosse ali um demônio, ou algo do tipo, porque existem deuses, mas também devem existir demônios, então, cara, é uma coisa de doido, cara, só sei que ele acaba atacando lá, ele acaba matando pessoas, engolindo pessoas, sabe, como se desse poderes, né, ele absorve as pessoas e dá poder, ele até chega a cuspir a própria empregada, e cara, que bagulho maluco, velho, realmente foi muito maluco, só o que me faz ficar sem entender é a parte em que ele acaba lá, quando ele é destruído, né, comido, entre aspas, ele acaba lá com os carinhas, tanto a garota quanto o outro garoto, acaba perdendo o braço ou a perna, cara, aquilo foi tão rápido que eu acabei não percebendo isso, que foi o tubarão que comeu o braço e a perna deles, então, mano, sabe, esse episódio ele acabou sendo muito rápido, sendo que o anime em si, ele acaba levando muito em consideração uma luta, que a gente consegue ver bem os golpes, mas quando acontece algo fora do ringue, a gente acaba não tendo muitos detalhes de golpes ou coisa assim do tipo, pelo menos foi o que eu reparei durante esse último episódio agora, mas enfim, acabou aí que basicamente tá girando uma briga, tá girando uma confusão, o cara do Nox lá que aparenta ser o chefe voltou de novo, agora com cheio de demônios, que custam milhões de ienes, né, 10 milhões de ienes, um coisa assim que a gente acaba vendo no final do episódio, enfim, é um episódio bem confuso e eu não sei o que vai acontecer a partir daí, mas eu espero que cause bastante confusão e bastante sangue, porque é o que faz muita gente assistir, com certeza, tanto a luta quanto os sangues e os poderes, é claro. Enfim, é as minhas impressões que eu tive desse último episódio de High School Episódio 11, gostei bastante, mas e vocês? Comenta aqui nos comentários, vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês, deixa um like aí, vai me ajudar pra caramba, se inscreve pra não perder os próximos vídeos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreve no canal, 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 se inscreve no canal,